Cachaça tem umas horas, a produtora avisa A gente já não fala mais, amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas doites Se chegou cedo ou de madrugada Você já não liga mais como era antes E o corpo já não quer saber do seu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não me deixa tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Em te entender Aqui pra não tem graça sem você O show de ritmo de Elinaldo Morrivel A libertação do poção Encontra os meus amigos maravilhosos Que bom Mais uma frase que era maravilhosa A minha vida E eu sou o seu bebê Preciso tanto de você Como um peixe que precisa de um mar Só você me faz feliz Só você pra me acalmar Eu estou aqui De braços abertos Pra te abraçar Minha querida Não aguento mais Não aguento mais É sem decisão Você fechou bem no meu peito E acertou o coração Ela tem os olhos de sereia Que mulher linda Jorou de me amar Eu lembro daquela noite Lua cheia Eu te beijei Apaixonei o seu olhar Lembro daquela noite Lua cheia Eu te beijei Apaixonei o seu olhar Ela, ela Um com o outro se casar Ela, ela Nunca mais posso beijar Siga o tema Moção tem prosperidade No caminho e na salida Que hoje completa ano Por uma data vivida Parabenizo você E peço a Jesus Que ele dê Mais uns cem anos De vida Ei A turma é reunida E daqui ninguém se retira Eu vou cantar pra moção Porque ele me admira Moção é parabenizado Com cada verso de gado Que esses poetas tiram Ei Verso eu improvisei Mas minha mente improvisa Osma Mora está gravando E faz tudo o que se precisa Lá pra redes sociais O Osma vai jogar mais Pela produtora Avisa Ei Estou aqui com o Moção Aniversariante Moção Você recebendo todos esses amigos aqui Hoje um dia especial O que você diria pra esses amigos? Boa tarde a todos Eu quero desejar a todos Que marcam a presença aqui Na verdade não foi hoje Foi há dois dias atrás Mas marcamos pra hoje Dia 16 de janeiro de 2021 Uma satisfação imensa Estar com todos os amigos aqui presentes Na casa do meu pai Onde eu nasci e me criei E estou até hoje Uma perguntinha Quantos anos? 45 anos 45 anos Uma lembrança que você Se emociona Se fosse você lembrar agora Se tivesse alguma pessoa presente aqui Qual seria essa pessoa? Minha mãe Minha mãe faleceu Há 20 anos atrás Ela foi Ela teve um câncer No fígado Na abelha E aí Passou Noventa dias E aí Deus não levou Mas tem uma lembrança muito grande Mas Deus tem ela no céu E a gente está aqui Para lembrar os momentos Que ela esteve aqui com a gente Família A base de tudo Não é? Família A base de tudo Pessoal Parabéns Muitos anos de vida Muita felicidade Muitas conquistas E que você tenha Muitas realizações Obrigado a vocês Estão aqui presentes Homens e mulheres Crianças Avôs E assim Vamos brincar A cadência Passamos a tarde Até o início da noite Vamos brincar Todo mundo na paz E essa festa aqui Não é minha É da comunidade De uma família Família assim Edmilson E da comunidade Da família Dona Salete Que é o menino Que estão tocando aqui Toninho Emensias Estou aqui com o seu Edmilson O pai de emoção Seu Edmilson O que o senhor diria Para a emoção E essa galera Que está presente aqui Que Deus ilumine O caminho de todos vocês Que seja abençoado Que a nossa festa Termine em paz Como começou É Hoje Um dia muito especial Presente Todo mundo aqui E o que está faltando Hoje Está faltando A minha companheira Foi Deus que quis É isso É um rei da glória O senhor agradece A família Os filhos presentes Eu quero agradecer A todos eles São as pessoas Maravilhosas Para mim Não tem efeito E peço a Deus Que permaneça Obrigado O senhor Edmilson Por nada Obrigado a vocês Estou aqui Com o Arinaldo Locutor Do sertão Aqui da região De todo o Nordeste Arinaldo O que você diria Para o nosso amigo Mussão Eu diria para ele Que ele continue Sendo a pessoa De sempre Uma pessoa Bastante Comunicativa Com todos Muito especial Mussão Daquele sertanejo Simples Humilde Que transfere Uma energia positiva Para todos aqueles Que o conhecem Então que ele continue Com esse jeito Humilde Simples de ser E que Deus continue Abençoando ele E a família dele A mensagem Que você deixaria Para ele Mensagem de paz De amor De prosperidade E de muita reflexão Que ele reflita A cada ano O que fez de bom O que fez de ruim Porque quando a gente Reflete O que a gente passa A gente melhora A cada dia Então que ele reflita Para melhorar A cada dia Estou aqui com o Adriano Adriano Hoje um dia Muito especial Aniversário Do nosso amigo Mussão O que você diria Para ele? Ah cara Esse Mussão aqui Tem história Para contar demais Além de nós sermos Prêmios Começamos a estudar Lá no As primeiras leis Do ABC Lá naquela escola rural Aquela escola antiga E a gente fazia Aquele zigue-zague De caminho de estrada E ir na frente Amarralar uns matapachos No caminho Ele caia Com os livros dele lá A gente chega lá Se abraçar E ficar na mesma Então esse cara aqui Além de ser o primo Tem do nosso sangue E é um cara De cima Um cara que tem História para contar Um cara super bacana Um cara do bem Nós somos da família Enfim Só temos que falar Coisas boas Esse cara aí Só desejo ele Mil anos de vida Se Deus permitir A todos nós Com saúde e paz E é isso que a gente quer Estou aqui com Demar da Linda França Demar E aí O que você diria Para o nosso amigo Mussão Aniversariando Para mim é um privilégio Grande Em ter aqui hoje Aqui na fazenda Do seu Edmilson Pai do Mussão Até porque Mussão É um cara merecedor Pessoa parceira Pessoa que já trabalhou Comigo na Câmara Quando fui vereador E presidente da Câmara Ele foi um dos assessor meus Uma pessoa muito voltada A responsabilidade dele Eu só lamento um pouco Porque o Mussão É um solteiro Nessa idade já Mas com fé em Deus Ele vai se promover Nesse evento dele aqui hoje E com essa entrevista Com fé em Deus Vai dar agora O que? O que vai acontecer isso? A gomina vai se apaixonar por ele Ele é o cara Vai dar namoro Que fé em Deus Então eu quero aqui Parabenizar você Por essa entrevista A irmã dele está aqui A serigrafista E parabenizar de coração Mussão Para a pessoa que ele é Ele é um bom filho Um bom rapaz Uma pessoa de responsabilidade Que com certeza Respeita todos os irmãos dele O pai dele O seu Edmilson Aqui foi uma pessoa de responsabilidade Então parabéns Mussão Muitos anos de vida E felicidade O que eu desejo para você Meu Deus